A secção de atletismo da Associação Académica de Coimbra é das secções mais antigas da nossa associação. Remonta a sua data a 1921, data também em que foi criada a Federação Profuguesa de Atletismo e em cuja fundação nós participámos. Já tivemos várias participações, quer a nível nacional e internacional, temos vários recordes distritais que ainda pertencem a atletas da Associação Académica de Coimbra. Participámos também na primeira, na segunda, na terceira divisão e neste momento temos escalões de formação, de manutenção, de competição. Temos as baixas de diversas modalidades, temos saltos, temos lançamentos, temos corridas de velocidade de fundo, de meio fundo. Portanto, junta-te a nós, nem que seja para passar um bom fim de tarde ou uma boa manhã aqui no estádio. Vem correr, vem saltar, é lançar! Vem correr, vem saltar. Vem correr, vem aqui no estádio. Vem correr, vem o período. Vem correr, vem o principal. O que é isso?